Bom, ok, esse é o novo projeto com o Tense 2.0++, esse projeto com o Tense é um Reaction Time, na verdade é um jogo de tempo de ação e reação, mede o seu tempo de reação quando apertado um botão, vai acender uma lâmpada, um LED aleatoriamente e acendendo o LED você vai apertar o botão novamente para medir o tempo de reação entre você enxergar o LED e apertar o botão, tá? Aqui no blog eu tenho toda a descrição de funcionamento, as mensagens que aparecem aqui, a gente vai ver no funcionamento do projeto, o projeto funcionando, a gente vai ver as mensagens que aparecem, tem lá toda a parte do material, o layout, os esquemas de interligação com a Arduino e com o próprio Tense, né? E lógico, vai ter o programinha lá para, né, para você baixar e também o vídeo, né, desse tutorial, desse projeto aqui, tá? Então, vamos ver como é que é o funcionamento do nosso projeto aqui direto com o Tense. Primeiro eu vou desconectar aqui o Tense, né, para ele inicializar, né, para ele começar a partir do zero e a gente ver todas as mensagens que acontecem, né, e ver todos os status. Então, vou dar um pause e já volto com ele desconectado. Ok, o Tense está desconectado, agora eu vou conectar aqui o USB, ele vai inicializar, aparece inicializando a guarda, o disco led vermelho, né, tá? E aí aparece a mensagem, teste de reação, aperte o botão. O aperte o botão, né, eu vou apertar aqui o botão, vai tocar uma musiquinha, né, acendo o led, aparece preparado, aperte, quando acender o led azul, né, agora, e ele te dá o seu tempo de reação. Volta no loop, né, e aí a gente pode iniciar novamente. Então, aperte o botão, toca a musiquinha, pronto, aperte, quando acender o led, esse tempo é de 0 a 10 segundos e ele te dá o seu tempo de reação. Tá? O tempo é aleatório, por isso que pode demorar mais ou menos. Mais uma vez, tenta abaixar dos 200 milissegundos. 286, que a minha posição aqui não é muito boa também pra apertar. Bom, e se a pessoa tentar burlar? Ela aperta aqui, aparece lá, aperte. Bom, agora foi muito rápido, né, tá? Até o tempo de reação foi um pouco maior. Mas vamos supor que ela, aparece a mensagem pra apertar, ela aperta e não tem segurado, até o led azul acender. Lógico, tô burlando o sistema, né, Superman, travessura, tempo de 0 a 20 segundos, é muito difícil de acontecer. Ou vamos supor que a pessoa, né, inicialize o sistema e não aperte, né, vai acender a lâmpada azul e ela não aperte por mais de 5 milissegundos, por mais de 5 segundos. O que que vai acontecer, né? Ela já tá pedindo pra apertar e a pessoa não apertou, esqueceu, ou, né, E aí ela aperta só depois dos 5 segundos. Ó, falhou, ridículo, né, parece uma mensagemzinha de erro, led, né, musiquinha, e volto pro início. Tá, então esse joguinho é só pra medir o tempo de reação de uma pessoa, né, entre ela enxergar a lâmpada acendendo, tá, e ela apertar o botão. 220 milissegundos. A posição minha aqui não tá muito boa pra fazer esse acionamento. Então é isso aí, o projeto tá lá no blog, né, visitem o blog lá, arduino.bymyselfie.blogspot.com, tá, e até o próximo projeto aí com o Arduino ou Tencent. Tencent, na verdade. Bom, esse aqui é o programinha do nosso projeto com o TINSE, né, o Reaction Timer. Ele mede o tempo de reação, né, entre o sentimento de uma lâmpada e o apertar de um botão, tá, e nessa plataforma, TINSE, que é, usa também o ATmega, né, só que uma versão mais, uma versão mais nova, uma versão mais poderosa até do que o Arduino. bom, é... como é que é o funcionamento desse Reaction Timer? Ao iniciar, vai ser pedido que seja pressionado um botão, e ao pressionar o botão, é mostrada uma mensagem que questiona se a pessoa está preparada, né, para medir o tempo de reação. para medir o tempo de reação. Aí, então, vai ser inicializado uma contagem aleatória de tempo, de 0 a 10 segundos, que a qualquer momento, uma mensagem pode ser mostrada aí para que seja pressionado o botão. E um LED, né, um LED vermelho, na verdade, um LED azul, vai acender para que a pessoa saiba quando, né, deve apertar o botão. Quando a pessoa, quando esse LED azul acendeu, começa a contagem de tempo, e aí você vai apertar o botão, e a diferença, né, vai ser mostrada no display, para você poder ver aí qual foi o seu tempo de reação. Tá? Um LED verde também vai piscar, né, na verdade, várias cores, para que seja feita a indicação aí de que você teve sucesso. Caso você não tenha tido sucesso, seu tempo for maior que 5 milissegundos, também vai ser mostrada na mensagem, e, lógico, né, vai acender um LED vermelho. Tá? O programinha é bem simples, não tenho muita dificuldade, tem que incluir a biblioteca Wired, tem que incluir a biblioteca Liquid Crystal, no meu caso, de comunicação I2C, tem que incluir a biblioteca Tone, para gerar as músicas, né, e aí, eu faço a definição de pinos, né, eu defino aqui um speaker pin Tone, faço a definição de pinos, matriz para as minhas músicas, né, uma música para quando tiver acerto, uma música de inicialização, uma música para quando tiver erro, tá, no som. Depois aqui tem algumas variáveis, né, de estado de execução, iniciação do Liquid Crystal, 16 por 2, nesse endereço I2C, o meu setup, definição de pinos, tá, comunicação serial, como é o Tense, né, que a gente está usando, Tense, 38.400, a comunicação serial, bem rápido. E depois, inicialização do LCD, né, e algumas mensagens iniciais aí, na inicialização do Arduino, né, piscam LED vermelho, gera uma palavra aleatória aqui, a partir do pino analógico zero, tá, então ele lê uma informação do pino analógico zero, que não está conectado, para poder gerar um número aleatório, esse número aleatório vai ser gerado, vai ser usado ali, para gerar o tempo de 0 a 10 segundos, que é o que ele leva ali, entre 0 e 10 segundos, para acender o LED azul. Uma função de pisca do LED verde, uma função de pisca do LED vermelho, na verdade é um LED RGB, né, e depois a nossa loop, tá, ele verifica o estado presente, coloca algumas mensagens aqui, né, para a pessoa ficar já preparada, nesse caso aqui, para ela se preparar, e apertar o botão para iniciar, se o botão foi apertado, ele toca uma musiquinha de inicialização, toca uma música de inicialização, mostra a mensagem, preparado, aperte, ou seja, aperte quando, vai gerar um número aleatório aqui, vai esperar aqui, para ver se o pino foi apertado ou não, né, e aí se, né, no caso, né, o botão já foi apertado, ele vai gerar o seu tempo lá, vai gerar o delay, segundo o tempo aleatório, vai acender o LED azul, vai preparar o display, e colocar a mensagem agora, então aperte, espera entre 0 e 10 segundos, acende o LED azul, e põe a mensagem agora, no display, caso contrário, ele vai ficar esperando lá, o pino, né, o botão lá, o pino digital, né, verificação, o botão foi apertado ou não, e desliga aqui o LED azul, né, se não foi apertado, bom, o que ele faz com o tempo? aqui ele pega a diferença entre quando o botão foi apertado, quando o LED, né, foi aceso, e quando o botão foi apertado, essa diferença é o seu tempo de reação, então, se a diferença é 0, não tem como, ou você é um superman, isso é muito rápido, aconteceu comigo, de dar 0 milissegundos, ou você ficou apertando o botão antes de ele acender, antes de dar os 10 segundos ou o tempo aleatório, para ele pegar a contagem, então, ou foi uma trapace, uma travessura, ou você é um superman, ele coloca essa mensagem lá, e pisca o LED verde, para indicar que esse estado não é um estado legal, se a diferença foi menor que 5 mil, beleza, aí é um tempo válido, e aí o que ele faz? toca uma musiquinha, tá, dizendo que você acertou, ok, beleza, essa parte aqui, pode excluir, e aí coloca aqui a mensagem no display, né, seu tempo foi de tantos milissegundos, coloca lá o tempo que é a diferença, bom, e se o seu tempo foi maior que 5 milissegundos, caso a pessoa demore mais que 5 segundos, bom, então, ou a pessoa falhou realmente, né, não prestou atenção, e aí eu até coloco aqui ridículo, por quê? Porque não existe um tempo de reação de 5 segundos, qualquer pessoa vai estar entre alguns milissegundos, a não ser que seja uma criança, ou não é uma pessoa deficiente, mas, enfim, se a pessoa esqueceu de apertar, né, falhou feio, foi ridículo, né, passou por ridículo ali, porque não pode acontecer isso, e toca uma musiquinha aqui também de falha, né, dizendo que a pessoa falhou, espera 4 segundos, dando as mensagens na tela, ou a de, que a pessoa acertou e coloca o tempo, ou o que a pessoa falhou, prepara tudo aqui, coloca a falsa lá no time, e prepare state, né, para dizer que é uma nova, um novo look, limpa a serial, e desliga todos os LEDs, tá, e aí volta, novamente aqui para o nosso início, verificando o status presente, que no caso aí vai ser falso, então, é uma nova, é uma nova, uma nova via, falso não, vai ser verdadeiro, né, vai ser verdadeiro, e é um novo loop, então, está bem comentado aí o programa, vocês podem ver lá no blog, né, não esqueça de visitar, e, tem todos os detalhes construtivos, desse projeto aí, então, até a próxima, é isso aí, e aí,